O texto teatral 3D de Júlia foi extraído do livro Elisielas, crônicas da bela época de Júlia Lopes de Almeida, uma das maiores escritoras brasileiras. Foi autora de crônicas, contos, peças de atrás, novelas e romances, quase todos retratando a vida e os costumes do Rio de Janeiro entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Júlia era republicana, defensora da educação feminina, do divórcio, da abolição do regime escravocrata e amante da natureza. Os escritos de Elisielas foram publicados inicialmente em sua coluna no jornal O País, onde fizeram grande sucesso com o público leitor. Somente em 1910 foram organizados como livro pela autora e denominados ensaios literários. Os textos têm o dom de dissimular na fragilidade aparente da forma os mais graves sentimentos, as mais fortes verdades. Reproduzindo lugares comuns sobre as mulheres e estas, por sua vez, criticando as posturas masculinas de autoridade e egoísta. Na trilha musical, a composição Suíte Antiga, de Alberto Necunoceno, contemporâneo e amigo de Júlia, traz em sua beleza uma conjugação perfeita à leitura do texto. Em 2025, três vezes em Júlia, Pará, se estreia em teatro. Roteiro e direção, Bete Araújo. Orientação musical, Carlos Alberto Figueiredo. Trilha musical, obra Suíte Antiga, Alberto Necunoceno. Figurino, coletivo de teatro, poesia e cena. Sonoplastia, Diana Barros. Com, Bete Araújo. Carla Barros. E Gabi Frentes. Aplausos. Passando o primeiro prazo e serenamente, legalmente, sem descansar de discussão, diria adeusinho ao período da vida em que não tivesse encontrado a felicidade sonhada. E trataria de pensar em outro cúmulo. Júlia López. Quatro horas da tarde. Luciana acabou de servir o chá e, ao lado das amigas, Maralena e Marta, conversam sobre a vida corriqueira dos casais da sociedade da velha época. O período em que a mulher, na passagem para o século XX, lutava pela possibilidade feminina de exercitar a própria vontade nas relações de gênero. Tia Desses estava pensando, qual é o vício que as mulheres perdoam com mais facilidade aos seus maridos? Eu acho que é o vício. Tia Desses isso porque és casada do meu irmão, voante tão incorrigível que nem para dormir tira o charoto da boca. Também por isso está ficando com o pió de manchado e com os dentes amarelos como as telas do piano martelado por várias gerações. Se sofresses do fígado como eu, não o beijarias nunca na boca ou já terias morrido. O tabaco é um veneno de uso grosseiro e consequências terríveis. Deus me livre, que horror! Eu não lhe perdoaria a boca amarga? Os pelos do bigode queimados, o hálito estragado. Não conheço nada mais petulante do que um cigarro. E quanto mais ordinário é, mais se acentua nele essa qualidade agressiva. E é talvez porque de todos os vícios, esse é o mais generalizado de que se abusa com mais desfaçadez que eu tanto abomino. Felizmente, o meu marido não fuma. Pois eu, Marta, gosto do cheiro de tabaco. E para mim, um homem que não fuma parece-me incompleto. Mas eu sempre quereria que eu explicasse por que sermos nós mais fracas, segundo a afirmação universal, não nos deixamos dominar seus vícios como os homens fortes. Mesmo porque o teu, Marta, se não flua, joga. Infelizmente. Mas vejam como são as mulheres. Como aludia aos vícios do marido dela, ela não quis deixar na sobra o do meu. Sabes que isso não é segredo para nós. Mas aí está. De todos os vícios, o do jogo é muito intelectual. E como é sujeito a períodos de repouso, favorece o espírito para reações. Qual reações? Nos intervalos de descanso, o jogador não pensa senão em recomeçar o jogo. Vive assim uma pereniciedade devorado por ambições, gastos por mercadas consecutivas e toda espécie de desordens físicas e morais. De sério e interessante, no mundo só há as cartas e os dados de azar. Felizmente, o marido aqui de Marta é apenas um biletante. Não é um profissional. Entretanto, eu suponho que ela deva se aborrecer, porque necessariamente ele preferirá ir jogar pôquer no clube do que levar aos espetáculos, às recepções das amigas. Seria esse vício que ao menos perdoasse a um homem se ainda não houvesse outro pior. As mulheres. Não. O vinho. Esse ator. É bestial. A inconsciência da beleza. A inconsciência da fisionomia do homem mais inteligente, mais lindo, com a máscara de cor. Ah, verá amor de mulher que resista a tão rude prova? Acreditará alguém que a esposa de um alcônico possa ter uma coisa de uma espécie de consideração? Se agora não existe felicidade na família, que era eu, não. E possam até imaginar que um homem culto se entregue ao vício da embriaguez. Entretanto, a falta de compostura dos bêbados ofende até as parentes. Não é nada mais ridículo e repugnante. Felizmente, o meu marido não bebe senão a comida. Mas, ai de todo o pessoal da casa, se não lhe puserem junto do prato sua garrafa de gordura. O meu também. Igualmente não dispensa seu cálice de conhaque ao café. Mesmo que chova a cántanos. O meu não passa sem cerveja. Pelo menos três garrafas por dia. Outra! Três! Um bom almoço, outro jantar e a outra mais à noite. Não deve consentir nesse abuso. Assim ficará obeso. Ah, minhas amigas, que mulher terá prestígio bastante para impedir ao marido a satisfação de seus desejos? Como parece forçoso que todo homem se submeta à humilhante contingência de um vício? Nossos maridos também não podem resistir ao das mulheres. As mulheres os fascinam. Assim como um jacaré e as crianças. Eles vivem no deleite de suas paixões de aluguel ou de empréstimo. E lhes posso afiançar. É que isso ocasiona as mais dolorosas revoltas de amor próprio. E dá certeza de que embora o vício das mulheres seja de todos os vícios o de mais curta duração na vida de um homem, é! Eu tenho aquele que uma esposa embora diga ao contrário, minha querida, não nos perdoa. Pois olha, Madalena, para mim, de todos os vícios, esse é o único compreensivo. Eu ainda digo mais. É o único desculpável. Ah, sim! Os maridos estão juntos. É, sim! 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 Ascensis, com vários direitos naturais, e-mails, 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 mas não a meio dos homens a-dími semeljantis verdades. Ricicis servam a sociedade com alvegis de dous no talones, grandes para eles e seus pecados e fautas, partilhariam, e entrem sem deixar sinais. E extremamente lindinha para nós. O mais curto dos nossos frentes fica logo seguro na rede como irrecusável prova de um crime tenebroso. Examinando uma carta anônima que acabou de receber, a mulher transita entre a razão e a curiosidade. Bonito, uma carta anônima. É melhor queimá-la antes mesmo de lê-los. Sim, lê ao menos a primeira linha. Não sei se devo. Não deves. Lê. Só a primeira linha. É lembra de mulher. Quem terá uma inimiga. Quem sabe. Como boa amiga, aviso-te de que... Não espende essa leitura antes que lhe asfílte o veneno. Mas lê uma mentira que se cravará no teu peito como uma verdade dolorosa. E se não for mentira? Mentira ou verdade é sempre melhor ignorar. Isso não. Leva adiante. Teu marido enganou-te quando te disse que te amava. Não creias. É uma falsidade. Lembra-te bem. O dor dos seus olhos. O temor das suas mãos geladas. Na sinceridade da sua voz. Como vira tida na noite em que te confessou o seu amor. Ele disse a verdade. Tu adivinhaste. Tu sentiste. O amor. Vê-se. Essa mulher inveja essa hora da tua vida. E quer perturbar-te. A felicidade de hoje com seu bato imundo. Vê que ela não pode saber o que se passa no coração dos outros. Não, não pode. Não pode. Quem sabe. Não é mais. Engana ainda. Porque escarnece da tua paixão eterna com... Deixa cair das tuas mãos honestas. Esse papel projento. Deus misericórdia. Eu esclarecerei a minha alma. Não faças caso. Não faças caso. São palavras escritas pela mão da perfidia. Não deverias ter aberto a carta. Mas já que abriste... Ser forte... Esquece-a. Não posso. Continua. Continua. Uma de tuas amigas. Que te beija na boca. Qual das amigas? Nenhuma. Ele escarnece do meu amor eterno. E conta outras palavras que lhe digo. Os olhares que lhe lance. A alegria que recebo. E as saudades que me deixam afastar-se de mim. Eles riem-se desse afeto tão profundo e tão simples. O meu pobre nome salta. De um para o outro. Como uma peteca velha. Já sem forças. Para subir muito alto. Muito alto. É o que me dói. Que ame-se. Mas por que? Creias. Não creias. Mas ele adora-te. Fica certa. De vir embora. Amar-se outra. Não riria nunca de ti. Em sua companhia. Será. A Amélia. Ou será. A de ser. Talvez alguma íntima. Que venha deitar-se em meus divãs. Para me ouvir falar dele. Ou se entave em meus perfumes. Enquanto me visto provocando-me confidências. Sobre seus hábitos. Seus costumes. Ah. Pelo seu nome. Agora eu daria tudo. Mas aqui entende. Intriga. Não é intriga. É a verdade. Eu sei. Eu sinto. É a verdade. Ele ama outra. Toda gente o sabe. Só eu que ignoraria sempre. Se não me dissesse essa carta. Cega e estúpida que tenho sido. Que sou eu para ele agora? Passado. A sombra de um sonho. Desinteressado e triste. Nada mais. Será um devaneio, talvez. Mas o grande amor da sua vida és tu. Qual? Ele já se cansou da cor dos meus olhos. Do sabor do meu beijo. O grande amor não pode nunca. Adormece. Mas renasce ainda mais belo. Após cada sofrimento. Será a Carlota? Ou será... A Carlota é elegante. Mas eu sou mais bonita. Quem sabe? Os homens às vezes têm caprichos. Sim. Os homens têm caprichos extraordinários. Gostam da mobilidade. Uma paixão única. Aterra-os. Talvez que ele não tivesse deixado de amar-me. Se temesse me perder. Mas viu que a minha alma vive prostrada a seus pés? O amor conjugal deve ser. Para um homem morto de temperamento nervoso. De uma monotomia atroz. Absoluta certeza. Absoluta certeza. Absoluta confiança na fidelidade da mulher. Toma-se desinteressante aos seus olhos. O que será? É o que me força a ver nessa hora terrível. O que hei de fazer? O que hei de fazer? Como hei de olhar para ele? Falar-lhe sem trair esse segredo que me consome? De mais a mais, eu me habituei a fazer de todas as minhas confidências. Sou transparente aos meus olhos. Uma mulher sem mistério. Perceba agora. Não vale nada. Nada. Engana-se. Justamente pelo motivo da tua fraqueza. Ele tem que curtir uma grande estima e um grande respeito. Eu prefiro o amor. Só o amor. Mas muito amor. O amor cristaliza-se com o tempo numa grande amizade. Ou evapora-se completamente. O que ele tem por ti é resistente. Como a rocha. Será? São hoje os funerais do meu amor. Está tudo morto. Ele ama a outra. Eu devo fingir que o ignora. E entraremos assim no tremendo período entre o marido e a mulher apenas polera. Não era assim o casamento com que eu sonhava. Leva-a adiante. Acaba com isso. Procurando o perito no coração. Tu não voltes às coisas. Vira de pressa. Ainda é cedo para acreditar nisso. Não sabes se foi a mão da verdade ou a mão da mentira que te escreveu essas palavras. Finge-te impassível. E espera. Terei força para conservar minertes quando me sinto fatiga com um tão violento choque? Ah, eu daria tudo por saber tudo. Já espelha! Não! Levanta. O teu espírito escuta. Se essas palavras tiverem fundamento de que teu marido ande buscando novas sensações, mesmo assim ele voltará arrependido para a doçura do teu amor. Espera. Mas quando ele voltar, com toda a certeza, eu serei outra. Quem teria escrito esta carta? A Jéssica. A Eulina. O que ele, com o tempo, impõe modernamente à mulher é o desprendimento dos preconceitos, a luta sempre dolorosa pela existência, o assalto às culminâncias em que os homens dominam e de onde a repelem. Mas, seja qual for a guerra que lhe façam, o feminismo vencerá, porque não nasceu da vaidade, mas da necessidade que obriga a triunfar. A Jéssica. 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 Queria dar uma resposta digna da ofensa. A Jéssica. A Jéssica. A Jéssica. É assim mesmo. Pensa que eu só vim ao mundo para servi-lo. E abulsasse cada vez que vem com os seus disparates e suas impertinências, eu lhe desse doos gritos bem fortes, bem puxados cá de dentro e ainda a Jéssica e a Jéssica. nem se tinha. E nunca mais me trataria como uma criada tonta, com aqueles verros e aqueles termos indignos de um homem mal educativo com uma raiva. Uma raiva que a minha vontade é fugir, eu não sei pra onde, mas fugir para sempre, diluir o meu espaço. Idiota! Ora, se isso é coisa que se dissesse a uma esposa de minha qualidade. E no momento justo em que se está calçando luvas de belica para uma festa. E eu? E eu, dominha, que deixei de alvare para não fazer me empreender muito dinheiro com a minha toalhete. Eu pago, queridão, o sacrifício das mulheres. Bem, diz minha cunhada, que o homem é sinônimo de ingrato. As que mais fazem, menos merecem. Ah, se eu fosse outra, quando ele voltasse, não me acharia mais em casa. Não me falta para onde ir, graças a Deus. Eu posso ir para a casa da tia Laurinda, na rua, simplesmente. Mas se eu entrar na casa a essas horas, o que dirá ela? Ela é muito capaz de não me dar razão. E olha que já sofreu poucas e boas do tio Raul. O que me falta é coragem, dispor, ridículo. E a reprovação dos outros? É uma estupidez desta minha fraqueza de colocá-lo sempre no sétimo céu como o melhor dos maridos. Quando ele não puxila em atirar-me para o inferno. Hum, ninguém pode imaginar. Hum, um mocinho, todo bem vestido, todo perfumado, que toca com o piano. Todo tem vício de derretimentos. E aí está a perfeição. O idiota! No carnaval do ano passado, foi a mesma antiga. Mandou-me lá as palavras dele ao diabo que lhe carregasse. Tomara o diabo tivesse lhe carregado. Uma hora depois, estava dizendo nem guices e chamando-me para o penzinho. Quando ele é ímpetus, faça-lhe a fúria a clara-lhe a razão. Eu, para que não esqueço, a cicatriz cá está e estará até a morte. Também. Acontece. Ah, se eu fosse outra, fazia como as outras, que eu não censuro, porque são feitas pelas circunstâncias. Mas o que me importam agora as outras, ninguém foi tão ofendida quanto eu. Idiota! E com que datação ele me atirou com essa palavra cruel? Ai, com meus olhos. Ele arrebatadamente me atirou as faces o feio epíteto de idiota. Agora, isso é com o pé. Por que se tornar a repetir o insulto? serei perfeitamente o que hei te fazia. Vou à sala, coloco-me bem frente ao retrato da minha sogra e vá o tempo com a bala de revolta. então, ele há de correr e arder-me amorosamente nos seus braços extremos e não dá-se com o meu pobre sangue suas lágrimas de arrependimento. Pô, precisarei morrer assim imediatamente para observar bem a sua promoção. compreendendo a verdade toda de relance. Ele clamará por um médico. Oferecerá tudo pela minha vida. Tudo. Pronto a redimir pelo excesso de carinho seu excesso de mau gênio. eu, desgraçada de mim, amparada e almofada as arquejarei. Muito branca, muito branca, arriada no sofá, vestida, não tenho ar de mãos das largas, mas eu não tenho nenhuma. Ando tão despedida. É isso que eu sou mesmo idiota. trazei economias para a minha pessoa. O desgraçada. Ele de joelhos a meus pés. Ai, e que sapatos? Sapatos brancos. Eu não tenho. Poderia ter comprado. Ai, verdade. Suplicará perdão. Dizendo aos médicos que a culpa é bem. Toda a casa só gostará. É. me nadará nem o lenço. Seu lenço. Estou chorando a minha morte. Não acho o lenço. Dia linda. Entrará chorando com as mãos facudas erguidas para o céu. E espalhará flores sobre meu corpo. As rosas amarelas do terraço e os jesmins da cerca. No dia seguinte virão os convidados buscar. Os jornais falarão do grande mistério da minha morte. Da minha beleza. Da minha mocidade. viva um carinho carregará consigo o remorso eterno de ser o causador da minha desventura. eu no último olhar direi a meu marido que morro porque a vida em comum com ele é insuportável. Examinável. Deprimente. Morro para libertá-lo. Ele cairá de joelhos líquidos. clamando perdão. Eu escorregarei silenciosamente nas alufadas e darei o último suspiro. Como a imaginação trabalha. Eu estou aqui a cegar os olhos com tanto choro. E afinal essa solução é estúpida. Você que é ridícula. Sim, claro é tudo isso. Se ele recomeçar algum dia a chamar-me idiota que tem de mais sensato a fazer não é matar. divórcio. é divórcio. O divórcio não é só uma libertação para os casamentos desgraçados, como também é uma ameaça útil aos felizes. Ele disse que eu não reajo, que sou uma data borra alheia, que eu amo e que sou demasiadamente altiva para confessar aos outros os meus desgostos e abusa com uma ideia para castigar para castigar o sofrimento que meu marido me infligiu. Quem vai logo à noite fazer a apologia do divórcio sou eu. Quero ver a cara que ele faz. Ah! 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 idiota! Mas o homem é o maior enigma do universo. Nem o Tiago o entende. Nós, as mulheres, não sabemos discutir. Zandamos-nos de uma vez não é mais perigoso, mas é mais simples. É a nós que chamamos de complicadas e decifrados. também só os muito convacentes se diriam a ouvir a nossa voz em tudo que eu seja matéria de amor. empencheirados no seu critério como uma fortaleza e sada de compra e terra consideram que toda gente que não pensa nem faz o que eles fazem erra miseravelmente. e depois somos nós as vaidosas somos nós as esquisitas. e depois as 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 Tchau. Tchau. Então, antes de encerrar, liberar vocês, gostaria de agradecer imensamente à Beth, à Carla, à Gabi, por trazerem arte para o nosso Seminário Internacional Mulher de Literatura. Foi linda a apresentação e assistindo já pela terceira vez essa apresentação, não me canso de admirá-las. E, principalmente, para vocês trazerem Júlia Lapis de Almeida e alguém falou em alguma mesa, na mesa das homenageadas, que quando a gente faz uma homenagem a alguma amiga que já morreu, alguma escritora que já morreu, a gente mantém essa escritora viva. E hoje a Júlia parece mais viva do que nunca. A gente vê a obra dela sendo reeditada, traduzida, interpretada. Então, assim, é emocionante ver isso no palco e também é emocionante ver a atualidade da Júlia e essas múltiplas facetas da Júlia Lapis de Almeida. Então, aqui vocês mostraram a faceta dela cronista do Eles e Elas, que é uma faceta que traz um humor, um humor que você não encontra. Nas croetas, dois dedos de prosa, por exemplo, uma certa acidez e uma mulher muito crítica, trazendo toda essa temática, no caso aqui da seleção de vocês, dos relacionamentos entre homens e mulheres. Enfim, tudo que isso agarreta para as mulheres. Vou dar a palavrinha para a Beth, então, e aí a gente fala e depois faz o encerramento do evento. Muito obrigada. Parabéns. Boa tarde. 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 Eu trabalhei com professores de sala de leitura, trabalhei com professores de bibliotecas municipais também. E eu não via tanto talento, tantas professoras talentosas, professoras atrizes, né? Eu disse, meu Deus, eu tenho que mostrar isso, né? As pessoas têm que ver isso, né? Então, aí começou o convite, elas foram aderindo, foram surgindo, aí nós chegamos até 14, né? No primeiro momento, quando eu fiz, nesse primeiro formato, a Oficina. Mas cada uma tinha o seu roteiro, o seu caminho, então a gente sempre, né? Vai ser dispersa, mas um grupo permanece. Em 2015, ele passou a ser um coletivo, né? Então, nesse coletivo, nós fizemos quatro trabalhos bastante expressivos, né? Nós fizemos um trabalho sobre a história do bordel feminino no Brasil, de 1936 até os dias atuais, que foi o Mulheres no bordel. Depois, fizemos colar de cora, colares de coralina. Não é um trava-língua. É o título que eu mandei para colocar no meu trabalho. Uma pesquisa sobre a obra da coralina, com outra visão, com outro formato, né? Então, e depois nós fizemos o lendário brasileiro. O lendário brasileiro foram poetas populares com música e dança. Eu venho de uma origem de dança também, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com essa questão de corpo, né? No meu trabalho, e tanto eu aqui quanto a Gabi também, a Gabi Reitas, a Carla também, dança, dança popular. Então, para nós, isso faz parte do nosso cotidiano, né? Então, foi isso aí. O trabalho, agora, a Júlia... Eu já conhecia a Júlia lá nos idos de 1999, no final, quando eu fiz o Mulher de Palavra, né? Aqui, hoje, está uma das minhas orientadoras, minha grande amiga Cristina Ramalho, que, pela primeira vez, colocou nas minhas mãos um espelho para a Narcisa. No meu primeiro encontro com as poetas do 19, que passaram a ser minha paixão de estudo, né? Eu digo estudo de um artista, não estudo de uma acadêmica. Eu sempre separo muito bem isso, né? Eu sou artista pesquisadora. O meu trabalho é envasado em pesquisas que eu faço sobre a literatura brasileira, sobre as poetas, principalmente o feminino, né? Eu trabalho com o feminino já há muitos anos. Então, com Mulher de Palavra, depois eu tive como orientadora Raquel de Peirões, e ela acabou de me apresentar o resto, né? Ela disse, não esqueça de Júlia Lopes de Almeida, não esqueça de Carmen Dolores, não esqueça de Júlia Machado e de Narcisa Amália, Júlia Cortines, aí foi lindo, né? E o Mulher de Palavra foi dois anos, a gente viajou, fez uma série de apresentações e tal. Foi um espetáculo que abriu as portas do feminino, pra mim, nesse sentido da poesia brasileira, né? E da minha querida Cristina Ramalha, que eu devo muito, é uma maravilha de pessoa, é uma intelectual, que conhece muito dessa questão do feminino. Então, depois eu... Aí vem todas essas que passaram, que são... Vem a Ana, aí vem... Vem vindo, vem vindo todo mundo, né? Então, até hoje é assim, né? A minha vida é muito ligada à cadeia de camês nesse sentido, né? Todas as minhas amigas, todas as minhas orientadoras, todas... Olha, eu vi isso, entendeu? E hoje o coletivo é formado pela Carla Barros, que é atriz, professora de teatro do município, desde uma trajetória também de teatro e trabalhando com grandes companheiros de teatro, fazendo grandes espetáculos. A Gabi Freitas também... A Gabi, sim, não. Ela é só uma atriz, uma produtora, é uma poeta, uma escritora, trabalha com produção teatral. Então, a gente se conheceu na Elia Alonso, na Faculdade Elia Alonso, que tinha um grupo de teatro chamado... O Grupo Tátia. Então, ele era bolsista, ele se complementava no Grupo Tátia, assim a gente se conheceu. Então, já se faz mais de dez anos e a nossa amizade de perder do outro, hoje ela faz parte do meu coletivo. Então, esse trabalho a gente com o Júlio agora e quis o destino que ele casasse com o Beto de Júlia. A Gabi Juntó foi... Quis o destino que eu me colocasse esse engenheiro, né? Na minha... No meu caminho. Mas, na verdade, foi Júlia também, que os dedos se misturam. E já se fomos dez anos, né? Então, a partir daí, a Júlia estava vendo a minha casa. Finalmente. A Júlia... É, a Júlia... Eu sou... 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 E aí, eu disse... Agora, eu tenho que levar a Júlia para mais... Né? Para mais pessoas que me seguirem. Então, aí fizemos uma exposição do Zé Histórico da Cidade, que durou seis meses, né? Na comemoração dos 162 anos de nascimento dela. Participamos ativamente. A Ana participou de mesas. Aliás, a Ana fez a coletoria acadêmica dessa exposição. Então, foi um trabalho que colocou Júlia bem assim, bem na mídia, né? A gente teve muito assim, televisão, jogar o globo, o que passava lá em casa, né? E aí, eu nunca tinha feito nada em teatro, a não ser alguns recortes do Dois dedos de prosa para apresentar na exposição. Aí, resolvi... Quando eu conheci o Eles e Elas, que eu comecei a ler, eu disse, isso é teatro, né? Apesar que é monólogo, mas aí, consultando outras estudiotas da obra, ela disse, ah, não, ela não considerava nem contos nem crônicas, né? Ela disse que era recortes psicológicos da alma, feminina, tudo isso, né? Eu digo, agora, nossa, eu gosto que eu precisava disso, né? Então, comecei a fazer esse recorte, esse trabalho que a gente está apresentando, vai seguir com ele agora para o palco, ano que vem. Bom, vamos lá, eu ainda tenho uma longa caminhada, né? Essa é a nossa última leitura, quer dizer, desse projeto primeiro, nesse primeiro momento. Já surgiram mais convites, a gente deve aceitar. Mas, assim, a gente dá o encerrado, essa primeira fase, né? Para ir para uma segunda fase. Então, agradecimento imenso à Ana, pra agradecer esse convite, a todos vocês, minhas companheiras também. Que jornada. Ah, nossa, a gente não pode deixar de falar da Diana, da Didi, que é a nossa sinoplastia. Ela não é a mulher, essa não é a função dela. A Didi é professora, na vara com dança também, não pode ter esse. Então, ela faz isso porque ela é filha da Carla. Então, dá sim pra gente, né? Então, vai seguir, vai seguir. A todos vocês, muito obrigada. Agradecer a presença de vários amigos aqui, que lindos que vieram também, entendeu? E vida que segue, vamos lá. Aplausos Então, por hoje, chegando, agradeço a esse foto da Lávio de Almeida, que está aqui, né? Ajuda a Lávio de Almeida. Toda ajuda, o tudo, todo material, todo apoio, todo pesquisa, a Lívia não pode falar com o Cláudio, não fazer aquela visita com o bolo, o café e todo o acesso ao material. Obrigada, professora. Até amanhã, pessoal. Valeu. Aplausos Aplausos